A CIDADE NO BRASIL O que é o drivereiro? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Então, o que faz? Eu tenho que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. Você tem que ganhar dinheiro. Eu tenho que ganhar dinheiro. Nós estamos coitando não a matar, mas eu devo ter brisa para herar, e eu devo ter brisa pra você, e eu tenho que ganhar dinheiro. Para isso tudo de ser um, e com um girico, não qi4. Não tem que ganhar dinheiro. Comprei Comprei Esse é o meu abraço É isso que eu tenho um abraço Sim, sim O meu abraço Eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Ok, eu tenho um abraço Eu tenho um abraço Tá cheque , o mesmo me fechou! Esta aqui, a gente teve que chegar 3, 4 mais longe e mais longe! Você está bem aqui, é a mesma coisa! Mas como você vai fazer isso? É a команda! É da a marijuana para a gente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bonita Bomita 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 Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me sigo no botchigal, eu vou botchigal, tá? Ah, eu vou me ir lá. Isso parece brilho. Isso parece brilho. Isso é meu príncipe forte. Meu príncipe completo. oi oi eu não quero fazer a espada oi 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 O que é isso? O que é isso? Olha o que é isso, mano! O que é isso? E Tilted Towers é F***ing gone Majis, Majis Atenção Atenção Obrigado.